Olá pessoal, pupilos, pupilas, futuro colegas, futuros mestres pokémons Hoje é dia 11 de janeiro de 2016, são 23 horas e 26 minutos aqui no Brasil Com um horário menos 3 horas referente a Brasília E hoje, vamos falar aqui, o diário, o assunto hoje vai ser a imaginação de como vai ser as batalhas, as lutas do Pokémon GO Eu estou aqui hoje com o convidado especial aqui, o Piero, que está fazendo aí uma palinha Vida longa e próspera E com o Sandro Mas que voa, bruxão Hacker, Master Pokémon Bom galera, o que eu estava pensando referente as batalhas Como não saiu nada específico e tal, não dá para afirmar, vai ser assim, vai ser assado O que eu tenho na minha cabeça aqui Com base no que eu vi das fotos e dos vídeos É óbvio que não vai usar a câmera E as batalhas não vai ser aquela loucura Que estava mostrando lá o Pikachu Ou o Snorlax Versus o... Ah, esqueci O Geirados lá, saindo da água e dando rabada nele, etc Na minha opinião, pessoal Isso é uma coisa bem particular Quero deixar isso bem claro E como eu não tenho informação de como vai ser de fato Acredito que, com base no Nintendo 3DS Acredito que a luta seja realmente assim por turno Você escolhe, você seleciona ali lutar ou usar alguma magia, né Por exemplo, você está com o Pikachu Aí você coloca ali Raio do Trovão, né Que acho que eles vão colocar, sei lá Stormwind ou Choque Storm, Brain Alguma coisa assim em inglês, provavelmente Não sei se eles vão traduzir para o Brasil Devido a Nintendo ter problemas com o Brasil, né Devido aos impostos Não sei se eles vão querer traduzir Mas a princípio, acredito que o Pokémon venha O Pokémon GO Ele seja em inglês E com o tempo vá gerando atualizações para o português Vão sendo feita referente a isso Então, acredito que seja assim Com base no Nintendo 3DS O Sandro, ele jogou no Nintendo 3DS Queria saber se é realmente por turno O Pokémon no 3DS Ou no Wii mesmo, Sandro Então Segundo as informações que já foram lançadas Pela própria Nintendo Pela Niantic A batalha Quem jogou o Pokémon XY No 3DS Viu que houve uma evolução Na qualidade gráfica para o 3D A qualidade do smartphone Vai ser essa Ou talvez até um pouquinho superior Não vai ser aquela qualidade Que foi mostrada no trailer, né É, aquele negócio Os Pokémon em 3D Óculos Rift Na cidade É, exatamente Porém, ele vai ter uma qualidade gráfica muito boa E esses Pokémon Vai ter uma ambientaçãozinha ali, né Um verdinho ali e tal Vai ser por turnos Igual já vem na franquia do Pokémon Desde sempre Desde a Pokémon Red O Duo, né Então vai ser a mesma dinâmica Por turnos Vantagem de elemento É o mesmo Pokémon Que todo mundo conhece Isso já foi confirmado Pela Niantic Pela Nintendo Certo Então, basicamente O pessoal que já quer Bolar uma estratégia Alguma coisa assim Pode se basear nos jogos atuais De Pokémon Na dinâmica de Pokémon atual Escolher-se os atributos De acordo com o Pokémon Vai ter a vantagem de elemento E sentar o cacete Essa vantagem de elemento Tipo, se eu estou com um Pokémon de choque Eu coloco alguma pedra a mais Ou ele contra um Pokémon de água Por exemplo Pokémon de água vai dar 20% a mais de dano Seria alguma coisa assim? Com base em porcentagem de dano Defesa, etc Exatamente Pokémon elétrico Ele vai ter 40% a mais de dano Em cima de um Pokémon de água Entendi Em contrapartida Ele tem uma desvantagem Contra um Pokémon de pedra E assim por diante Eles são cíclicos Eles tem vantagens e desvantagens De acordo com a classe de Pokémon Que eles estão enfrentando Entendi Então ela funciona desse jeito Não tem nenhum implemento Que você possa colocar Um item Porque o jogo vai ser gratuito Ele vai ter um lançamento mundial E vai ser traduzido Para as línguas dos países Que ele for atuar Então vai ter Ele vai ser gratuito Vai ter compras em game Essas compras vão ser de Pokébolas especiais Que vão aumentar o índice de Captura dos monstros Vai ter Poção de HP Poção de mana Vai ter Itens que vão te ajudar Pedras de evolução São esses tipos de itens Que vão ter ali na Pra comprar Skills Os HM Os TM Os disquinhos Que a gente já conhece Dos jogos de Pokémon Vão existir também nesse Também vão estar disponíveis Pra Pra compra Pra você aumentar As habilidades do Pokémon Mas É só isso Você não vai ter como Comprar Alguma outra Pra um Pokémon Por exemplo Entendi É, nessa parte de luta Lógico Tranquilo Essas informações Foram lançadas Até agora Existe a possibilidade De eles falarem Não, temos um evento Que você vai ganhar um Vulpix Aqui Compre lá Não, não Mas essa parte de evento Tanto, tanto E o Vulpix Não, essa parte de evento A gente faz outro vídeo Vamos só ficar aqui Na parte das lutas Na parte Assim Básica mesmo Acredito que não vai ter Nenhum Pokémon Uma venda Entendi Entendi Não, mas esse assunto Pra outro A gente tem que falar Mais do Das lutas Então A princípio Vai seguir A mesma ordem Turno Seleciona E tudo mais Mas eu tava conversando Achei uma ideia Bem bacana Que o Piero Tinha informado Já hoje Que poderia ser Algo um pouco Mais dinâmico Com referência ao AI Né Piero Que seria pensativo Piero, tá aí? É que na verdade O que acontece As informações Que eu tenho lido Que a Nintendo Tem liberado É que ele não Que o Pokémon GO Não seria igual O 3DS Não seria igual Nenhum dos jogos Já estabelecidos Do Pokémon Eu não sei se essa É verdadeira Só que eles falam isso Referente ao fato De que vai ser De realidade expandida Entendeu? Então é aquele apelo De marketing De assim É uma coisa Jamais vista No universo É Que ele vai ter Realidade aumentada E uma coisa Usa a câmera Pra você Capturar O pessoal Que tava pensando Em usar o rack De GPS Né Pegar e ir lá GPS Não funciona Porque você vai ter Que ir no local Com o GPS E apontar a câmera Pra procurar o bicho Sim Entendi É E essa parte Da câmera Ficou Eles deram Na verdade Assim Só pra não fugir Muito do assunto Eles deram Uma entrevista Que não ia Não ia usar mesmo Ia usar só A base Quando você Vira o celular E tá jogando Um jogo de carro Por exemplo Que você ia ter Que não necessariamente Apontar a câmera Mas tá Naquele local Ali Com base Num ambiente Virtualizado E daí Você coloca a câmera Pra cima Aí dentro Do mundo virtual Ali A camerazinha Como mostra o céu Aí se Você tem uma árvore Você aponta Pra árvore Vai girando Vai girando Como se fosse Tua visão De primeira pessoa Dentro do jogo Seria mais ou menos isso Mas isso É baseado Tanto que assim Se você pegar A descrição mínima Um smartphone Sem câmera Não pode jogar Não Mas essa parte De equipamento A gente vai A gente vai comentar ainda Mas a ideia Que o Piero Tava informando A gente tava Antes de começar O vídeo Gente É que Acho que era Inteligência artificial Automática Através de comando Né Piero É que na verdade Na especulação De combate Eu entendi Subentendi Porque não está Muito claro No texto deles Que não vai ser Igual os outros Jogos de Pokémon Sabe O próprio sistema O por turno Tipo Ah ataque Defenda Esquive Sabe Obviamente Também não vai ser Você controlar O Pokémon E fazer ele executar Uma alternativa Que eu tinha visto Bem interessante Era um jogo antigo De Playstation 1 Do Digimon Até Digimon É que você Dava comandos Pra ele E ele É como se Cada Pokémon Tivesse sua IA E eles se enfrentassem Automaticamente Como se você colocasse Dois jogos de luto Com Inteligência artificial E eles se enfrentassem E a única coisa Que você pode fazer Seria Dar Ações Pra ele Tipo Ataca 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 Defenda Use especial Só que ele Usar no tempo dele Entendi Eu achei Uma maneira Bem interessante Por quê? Porque na verdade Ele é um sistema Por turno Disfarçado Sim Sim Só que ele Dá uma emoção A mais E não compromete Aquela questão Da jogabilidade Você jogar ele Na hora Não vai ter lag Porque vai ser As IA se enfrentando E também permitiria Uma coisa que é bem interessante De você treinar De você treinar o Pokémon Por exemplo A gente sabe Do clássico Do Charizard Não obedecer O Ash Verdade Verdade Ou então você teria Que pegar o Pokémon E ainda treinar Com ele Dominar Habilitar Essas Esses comandos De ataque Você sabe Por que ele não O Ash Não Mas tipo assim O que ele quis dizer Isso ficaria uma dinâmica De treino Isso ficaria uma dinâmica Tipo assim É que tem uma justificativa No próprio jogo Pra ele não obedecer o Ash No desenho digamos assim Não sim Mas isso funcionaria Independente de qual A justificativa no desenho Isso em game Faz todo sentido É Por exemplo Você empresta Você pega o Pokémon De um amigo seu Que tá com o level mais alto Aí tem um Bom Deixa o Piero explicar Eu acabei cortando Mas deixa o Piero Só concluir ali Porque aí o que acontece Mesmo que você pegasse Sei lá Um Mewtwo por exemplo Ainda dependeria De você treinar com ele Só o poder de fogo Do Pokémon Não seria o suficiente Isso seria uma mecânica Interessante pra você Prolongar o gameplay Entendeu Obviamente O que eu tô falando É uma opção Já que Segundo a Nintendo O sistema de batalha Não será igual Aos outros Pokémons Que a gente conhece É Não será esse turno Tipo Ah Você clica ali Vai atacar Vai defender Vai esquivar Você só fala assim Pro Pokémon Tipo Sei lá Pikachu Ataque Aí ele vai ver Se ele vai querer Atacar mesmo Aí você fala Pikachu Ataque Sabe Tipo Ou Use os golpes especiais Sei lá Tipo Raio do trovão Ah Choque elétrico Aí ele vai ver Não Não tô afim de usar Choque elétrico Porque meu dono Que me treinou É sei lá O Sandro Então eu não Eu só posso atacar Normal E só posso defender Eu não posso usar Habilidades Sabe Eu acho que isso seria interessante Nessa parte do aí Que o Piero Queria exemplificar E eu espero que o povo Tenha entendido Se o aí fosse igual Ao do Digimon Eu acho que realmente Ia funcionar melhor Porque dá Essa emoção Do Do Tipo assim Você dá a ordem E o bicho ficar Não corresponder na hora Né Tem o tempo de resposta Exatamente Porém Baseado no que eu li Do que eu li Né E do que eu já joguei Do que eu li Eles disseram Que era inovador Tudo tal Mas eles se referiam Ao sistema Como um todo No fato de ser Realidade expandida Na hora que eles falaram Sobre o combate Eles foram meio Assim Nesse evento que teve Nessa feira De apresentação Eles foram meio Categórico Assim De que O Pokémon sempre Entendeu No combate Exatamente Eles falaram Sobre o combate Assim como eu Tinha falado No início do vídeo Bom Então se não tiver Nada A gente tem Essas duas Nós teremos Esses dois aspectos Ou aí Funcionando com a base Bacana Do Digimon Ali Que seria mais emoção Ou realmente Eu Aqui né Crendo que Que vai ser Que vai ser Esse sistema Assim De turno Você seleciona O que você quer Que o Pokémonzinho Faça Ele vai lá e faz Mas nada Tipo O óculos Rift Ou o Pokémon Ficar voando Na tua cabeça Você apontando o celular Para cima Para baixo E o Pokémon Fazendo as loucuras Dele Galera Acho que É bem exemplificado Essa parte De turno Claro Muita gente Que está esperançosa Com relação ao combate Pode Sei lá Digamos assim Não Ficar frustrado Nem nada Mas não ir com Tipo Ah Cara Pensem É Pokémon Você vai no lugar Você captura Mas ainda a batalha Provavelmente vai ser Melhorada Ou não Futuramente Vai depender muito Do que tiver Pessoal Acho que é isso Do PVP E do cooperativo É É Vai ter uma peculiaridade Do PVP Exatamente Vai ter uma peculiaridade Do PVP Que é o seguinte Isso já foi confirmado Você Por exemplo Eu estou com o meu celular No bolso Certo Certo E você está andando Digamos assim Mexendo lá No teu Pokémon Sim E você vai ver Que eu estou passando Perto E você pode desafiar O meu Pokémon Mesmo com o meu celular Estando no bolso Você pode me desafiar Aí meu Pokémon Ele vai agir Automaticamente Mesmo que você não Tivesse online Na hora Por exemplo Assim Tipo Whatever Porque Acredito que Você tem que estar conectado É Tipo Se você tiver Isso Se você tiver online É Provavelmente Vê Mas se é você Uma coisa que Vai ficar Para um outro vídeo Referente A questão De segurar De ponto Ao último lugar Que você deslogou Teu Pokémon Sei lá Se você não voltou Para a Pokébola Ele vai ficar ali Whatever O que eu acho Muito difícil Alguém Deixar Whatever Mas isso É um tema Para um outro vídeo Próximo vídeo Referente A zonas De domínio Combate Que daí Você pegaria E deixaria Ter um Pokémon Fixo O do PVP É o seguinte Igual WhatsApp Você não está Com ele aberto No celular Mas ele está Ativo ali Recebendo notificação Certo? É a mesma coisa Se você tiver Conexão com a internet E o Pokémon Estiver ali Ativo Você pode ser desafiado E um bot No caso Vai lutar Para você Controlando o seu Pokémon O que acontece Aquele troço Do Charizard Que ele estava falando No Pokémon No jogo mesmo Tem uma explicação Para isso Que depois Eles replicam isso No desenho Com o Charizard Do Ash Quando você tem Um Pokémon Porque você tem Vai upando os Pokémons Para não evitar Aquela apelação Do cara pegar Um Pokémon E upar ele muito De acordo Você tem Níveis Que de Vamos supor Eu tenho Três Insígnias Com três Insígnias Eu tenho até Meus Pokémons Eles vão até O nível Digamos assim 26 Acima disso Eles não me obedecem Eu tenho que ter Uma quarta Insígnia Para poder upar ele No caso É como se fosse Um respeito Assim É Eles replicam isso No desenho Com o Ash Porque você pode ver Que todos os Pokémons Deles são pequenininhos Só que o Charmeleon Já evoluiu Que ficou muito mais forte Que os outros Já ficou um Charmeleon E depois ele virou Um Charizard Que ficou tipo Absurdo Então ele replica Ele não obedecia Ele replica isso Porque no jogo Quando você faz isso Na hora que você Dá um comando Para o Pokémon Vamos supor Eu dou comando Eu estou com o meu Charizard Eu dou comando investida Ele solta Lança chamas Ou ele não faz nada Isso no jogo Porque você não tem Porque você não tem Porque você não tem A insígnia Só que no desenho Não explica Que ele não tem As insígnias Acredito eu Se não me falha A memória Deveria pelo menos Falar assim É Acho que ele não deve Estar me obedecendo Porque eu ainda Não tenho as insígnias Necessárias Para o controle dele Ele deveria Falar e relembrar Mas eu acho Vou falar a verdade Eu acho que não Porque todo mundo sabe Que ele não respeita o Ash Porque ele acha Que o Ash Não é um treinador digno Não é um mestre ainda Não tem Pode parecer que não Mas na verdade Todo mundo que assistiu Entendia Simplesmente Não, mas não Não levava letra Porque como a gente falou Ele é um O Pokémon Ele é um jogo Que virou anime Então Eles teriam que Colocar a lógica Do jogo no anime Mas enfim galera Para o vídeo Não ficar muito grande Por causa que O que acontece Essa regra De ter quatro insígnias Por exemplo É uma mecânica De jogo Mas se você consegue Explicar isso De maneira De maneira Da vida Que é o que aconteceu No desenho É melhor ainda Fica mais real Exatamente Porque é uma mecânica Do jogo Porém no desenho Eles replicaram isso Só que É aquela coisa Por isso que eu falei Simplesmente Ele sendo rebelde E não entendeu Não O Ash Ninguém entendia Tipo O Pokémon é rebelde E tipo Não Acho que todo mundo Entendia Alguém não entendia Não Pra mim também Ele era rebelde Se você não entendeu Pessoal Postem aí Nos comentários Aí abaixo Então acho que é isso Referente ao combate Pessoal A gente Pra não estender Muito vídeo Aqui Eu sei que o pessoal Gosta dos vídeos Mais longos E tal Mas se não Vai ficar muito Vai ficar muito Gigante Com mais de meia hora O diário Vocês viram Que rendeu o assunto Então Dá pra fazer Um outro vídeo Referente ainda E vai vir Com certeza Se eu tiver Sem assunto Pra fazer o diário A gente Estende E faz Só referente Aos combates O que Já tem De informação De novo Confirmada Não Confirmada Como que vai ser A parte dos estádios Vocês acompanharam aqui Algumas imagens Também Que eu estou Sempre trocando Aqui no vídeo Mas acho que é isso De duas Uma Ou vai ser Você selecionar mesmo Ou dar o comando Inteligência artificial É mais pendente Pra você selecionar A habilidade Que o pokémon Vai usar E ele não te obedecer Porque você não tem A insígnia Do que Você dar um grito Pra ele Falar Tá aqui Ele não te atacar Ou você querer Emprestar o pokémon E não ter tempo De treinamento E ele virar um Pokémon rebelde Se é assim que eu posso Colocar Então vamos ver aí Como que pode Funcionar futuramente Então já estamos aí Medindo Algumas certezas E ainda Imaginando Que Pode vir Alguma coisa Realmente Inovadora Que vai Todo mundo vai Dizer assim Acho que é isso O Piero Quer deixar Algumas considerações Finais Não, não Acho que Essa especulação Que a gente fez aqui A gente tem que Confirmar um pouquinho Pro futuro Sim, sim Com certeza E outros virão também Referente a luta O Sandro Alguma coisa Também Não, acho que A gente fechou bem É uma coisa O Kim Tudo em Indica que vai ser Um sistema De combate De Pokémon clássico Sim Porém Se fosse um sistema Mais elaborado De inteligência artificial Como foi no Digimon Do Playstation 1 Sim Ia ser massa Ia ser muito mais massa Mas é Deixar cargo deles Até então Que a gente tem A gente fica aí Nessa especulação E nessa ansiedade E torcendo Porque Nintendo É Nintendo Apesar de que ela Não gosta muito do Brasil Mas enfim Bom pessoal Muito obrigado Querem ver mais vídeos Temas Críticas Dúvidas E sugestões Aqui nos comentários Abaixo Pessoal E também Vocês podem estar lá Postando nos comentários Do facebook.com Barra Pesquisar Clica na lupinha Vai aparecer Esse cara de óculos Aqui Você vem aqui Inscrever-se Olha que maravilha A gente tinha 200 inscritos Semana passada E hoje estamos com 328 Seja Seja mais um inscrito Aqui Faça parte E vamos ver se a gente consegue Chegar aos 5 mil inscritos Ainda em 2016 Pessoal Uma boa noite Para todo mundo E até o próximo vídeo E fui Tchau